Eu queria agradecer de verdade por estar tendo essa oportunidade aqui de estar falando com todo mundo. Espero que de alguma forma sirva, de alguma forma motive as pessoas. Porque, acima de tudo, a vida é construída de lutas. Então, que vocês tenham força para seguir na trajetória de vocês. Bom, meu nome é Guilherme Conrado. Hoje em dia eu sou aluno do Instituto Militar e Engenharia. E venho um pouco contar a minha história aqui para vocês. Mas fui o segundo assinante do ExplicaE. Assim, isso aí é só, na verdade, quase que uma consequência de eu ser flamenguista. Fui vice-campeão três vezes esse ano. Então, estou vindo aqui contar sobre a minha história aqui com o ExplicaE, com todos os professores. Espero que agregue aí na história de vocês. Bom, eu fui aluno do professor Gil. Tanto no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano de ensino médio. E quando eu estava no primeiro ano de ensino médio, ele veio com a ideia que era totalmente disruptiva. Era uma época inovadora, de que queria criar uma plataforma digital dentro de uma cidade, um estado que não tinha nem resquício, assim, nada, nem migalha de que poderia ser o potencial que o ExplicaE acabou apensando. E quando ele veio com essa ideia, eu sou totalmente um entusiasta com a educação. Eu sempre amei estudar. Por mais que eu não seja uma pessoa tão inteligente assim, sempre me esforcei muito. E eu vi um potencial dentro desse projeto que eu não podia guardar pra mim. Eu precisava contribuir com o projeto da minha maneira. Embora eu fosse muito novo, não tivesse muito contato com esse mercado. Então, eu decidi assinar o ExplicaE. Na época, a assinatura era gratuita. A gente fazia um cadastro, eu mandava um e-mail. E não tinha nada. Então, na época, eles falavam, ó, quando a gente tiver alguma coisa, a gente manda no e-mail de vocês. E aí, vocês vão lá conferir o que a gente tem no site. E logo de cara, eu gostei bastante o ExplicaE. Desde o início, eu tenho uma identidade visual muito forte. E eu achava bem bacana todos os jogos que eles faziam. Brincadeiras que eles faziam nos vídeos e tudo mais. E daí, eu fui me aproximando com o ExplicaE. Então, foi quase que uma relação muito próxima que eu tive com os professores que desenvolveu esse link aí com o ExplicaE. Olha, assim, eu não tenho, sinceramente, nada o que reclamar. No início, realmente, os recursos ainda eram poucos. A equipe era muito limitada, mas eles nunca deixaram se limitar pelo número de pessoas que tinha na equipe. Então, sempre tiveram um grande volume de aulas gravadas no site. E eu comecei em 2016, né? E no ano de 2017, teve um boom imenso, assim. ExplicaE cresceu muito, se expandindo até pra fora do estado. Eu lembro do Gil chegando na sala de aula. Pô, eu consegui um aluno no Mato Grosso e tal. Eu chegava, comemorava. E nisso, a gente foi crescendo. O site foi ganhando professores. A gente foi conseguindo mais material, listas. Então, ele sempre pedia pra mim que eu conferisse as listas. Então, isso me estimulava bastante na hora do estudo. De alguma forma, eu contribuí nem que fosse pra o aprimoramento da plataforma. Então, foi uma experiência muito bacana que eu tive. Até como quase como se fosse uma primeira experiência dentro do mercado da educação. Sem dúvida, os professores. Hoje em dia, embora eu não seja mais aluno, eu com certeza indicaria a plataforma pra todos os estudantes do Brasil. Eu tive experiências lá fora, né? Com o mercado de educação. Então, conheci colégios de excelência. O Elite, o Poliedro. E eu posso dar a garantia de que o ExplicaE não deixa a desejar pra nenhum desses. Conheço os professores intimamente. Quase que 90% da equipe, 80% da equipe. E tive aula com todos eles. Então, eu posso estar garantindo aqui. Isso aí é um crédito até que eu dou sem medo, assim, de pôr minha mão no fogo. Porque os professores realmente são de total excelência. Estava conversando agora há pouco com a professora Cainan, de redação. Tive aula com ela no meu primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio. O professor Gil. Todos de altíssimo grau de excelência. Então, eu acho que, sem dúvida, o maior diferencial são os professores. Olha, acho que eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar. E no meu ensino médio, por mais que às vezes a gente ache que não, mas a gente tem uma liberdade de tempo pra fazer tudo. Então, o ExplicaE, na verdade, foi quase que um algo a mais que eu fazia dentro do meu ensino médio. Eu já tinha aula suficiente no colégio pra não precisar de mais nada. Mas o ExplicaE agregava bastante. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre foi a grande paixão da minha vida. Eu falo que nunca estudei por obrigação. Eu sou apaixonado pelo estudo e considero que, assim, tudo isso que eu tive na minha vida escolar, na verdade, veio quase que um motivador pra eu continuar dentro da minha trajetória. Tá muito bem, né? Se eu disser que não tá, eu sou flamenguista. Eu tô morando no Rio. Então, não tem muito o que reclamar, né? Mas, hoje em dia, eu sou aluno de engenharia, né? Eu sempre fui um grande fã da área de exatas. Então, pra mim, estar lá no Rio, dentro de um instituto de excelência, estudando a área de exatas, é um grande privilégio. Principalmente dentro de uma cidade grande, que oferece grandes oportunidades pra gente. Essa pergunta que eu fiz. É que, quando a gente tá nessa idade, a gente, normalmente, não tem a maturidade pra tomar algumas decisões que a vida vai cobrar lá na frente. Então, se eu tivesse que recomendar, é não percam as oportunidades que chegam até você, independentemente de que forma elas chegaram. Então, se de alguma forma esse vídeo chegou até você, não perca a oportunidade de conferir aquilo que o ExplicaE pode te oferecer. Talvez o seu cursinho, o seu colégio, ofereça realmente um produto de qualidade. Mas isso não tira a excelência do que tá sendo fornecido aqui. Então, não tô falando isso, não. Acreditem, se quiser, nada disso aqui foi programado. Tô falando realmente de coração. Conheço exatamente o que tá sendo produzido. Então, não deixem de conferir tudo aquilo, tudo de oportunidade que chega até vocês. Então, se chegar a oportunidade de fazer um curso pra aprender violão, não deixem de fazer. Não deixem de tentar, não deixem de explorar as oportunidades que chegam até você. Eu acho que agora a gente que tem uma mensagem pra você, da equipe do ExplicaE, a gente tem, pode olhar ali atrás, a gente deixou essa mensagem. E a gente queria te dar esse presente também. Por ser o nosso segundo aluno. Obrigado. Por confiar na gente, por acreditar na gente. Muito obrigado, de verdade. Serviço, às vezes, é bom, né? Só pras pessoas. Tem mais uma coisa que eu queria que você falasse. Eu queria que você falasse quais são os seus desejos pra 2022, tá? E passasse uma mensagem de agradecimento pra todo mundo que contribuiu pras suas trajetórias, assim. Pra esse ano que vem aí, que se aproxima. Graças a Deus aí, passamos, sobrevivemos, né? A mais um ano de pandemia. Eu espero, desejo paz, desejo muito sucesso aí na carreira de todos nós. Que a gente consiga aprimorar, ter certo grau de desenvolvimento. E, acima de tudo, a minha mensagem é de gratidão. Eu acho que é uma coisa que as pessoas, às vezes, esquecem bastante. Mas, eu acho que a vida, em grande parte, ela é constituída de pessoas que a gente é grato. Então, eu queria agradecer a toda a equipe de professores do ExplicaE. Eu não tenho dúvidas que contribuíram pra minha trajetória. Agradecer a professora Cainan, ao professor Gil, ao professor Higel, ao professor Abacaxi. Tem muitos aí, então, se eu fosse listar aqui, corre o risco até de eu me perder e repetir novos professores. Mas, eu queria agradecer de verdade aí por estar tendo essa oportunidade aqui de estar falando com todo mundo. Espero que, de alguma forma, sirva, de alguma forma, motive as pessoas. Porque, acima de tudo, a vida é constituída de muitas. Então, que vocês tenham força aí pra seguir na trajetória de vocês. Muito obrigado. Meu irmão, eu tô emocionado, velho. Que lindo. Eu quase choro aqui, velho. Pô, bicho. Obrigadão. A gente ama muito, velho. Parabéns, bicho. Sucesso. Muito obrigada por essa visita, de verdade. Não tenho a menor dúvida de que você tem um futuro brilhante pela frente. Eu também. Parabéns, velho. Obrigado, cara. Obrigado por vir visitar.